Fala galera do Pedal, estamos aqui com mais uma e-bike e dessa vez o da Caloi É a Caloi E-Vibe, a Easy Rider Então vocês estão vendo aqui uma configuração dela Estão vendo uma aparência bem urbana, bem de bicicleta normal do dia a dia mesmo Mas nós podemos perceber algumas coisas nela Aqui nós vemos que ela tem um bagageiro, só que esse bagageiro não é para transportar uma pessoa Aliás, se você olhar aqui, tem a recomendação de até no máximo 27 kg de carga Então aqui é justamente para você amarrar uma carga aqui por cima Esse daqui não acende, ele é apenas um refletor E aqui vocês estão vendo o conjunto Tourney de 7 velocidades Então vocês estão vendo aqui dessa forma E aqui em cima, o passador é um passador autos E o freio é o MT200 É um freio hidráulico MT200 Então já é um freio bem justo para esse tipo de bicicleta Está vendo ali, olha O freio tanto dianteiro como traseiro Não tem cabo Ele é a óleo mineral Então ele vai ser bem eficiente mesmo Aqui nós vemos esse descanso Tem um descanso aqui Aqui os pedais de plástico Pé de vela, o pé de vela dela eu não sei o material Deve ser plástico mesmo Rodas Aro 29 Aqui é a Schwalbe É Schwalbe mesmo Confirmar aqui se são 29 29 mesmo Aqui ela está no máximo que ela pode levantar Então eu tenho 1,77m Então eu vou ver aqui Esse daqui é o máximo que eu posso levantar o selinho E aqui ela já está assistida É uma bicicleta Que ela tem autonomia Até 60 km De distância Mas depende do nível que você estiver usando Se você estiver andando no nível 1 Ela vai andar uma quilometragem Chega 60 Mas se você estiver usando a potência máxima É claro que ela irá utilizar É claro que ela irá alcançar É alcançar uma quilometragem menor Então vamos lá Gostosinha a bicicleta E aí galera Agora eu estou aqui Estamos aqui na E-Live Nós vamos subir a terceira ponte Isso, ciclovia da vida Estamos aqui do lado de Vitória Pra poder ir pra Vila Velha Eu vim com a outra bicicleta Que a gente está testando Com a Street Bull E estou retornando com essa daqui Então assistência 1 Vambora Deixa eu ver a potência que ela pode dar Vou botar aqui na 5 E ela vai tranquila Velocidade máxima dela é 25 E eu estou aqui a 23 E a 25 Então ela te dá um equilíbrio Muito parecido com o que você tem com a sua bike comum Não tem muita diferença Não tem a diferença mínima Eu estou esforçando Eu estou pedalando sim Essa bicicleta não tem acelerador Mas é tranquila Ah, tá tranquila aqui ó Aham Olha lá A Street Bull Ela vai embora Porque ela tem aqui Ela vai até 30 minutos Essa aqui vai até 30 minutos 30 minutos Ela se comporta como uma bicicleta comum Porque na verdade né Toda bicicleta Ela é feita como uma bicicleta comum Apenas a traseira é mais pesada Por causa da bateria do motor Fala Lucão É Street 12 o nome dela? Street 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 Bull S12 Nível 1 Pedalando de boa Nível 1 ela está me ajudando Até mais ou menos 11.7 Se eu quiser mais do que isso Eu tenho que fazer força Deixa eu ver o nível 2 Nível 2 Está mais ou menos até 14 Nível 3 Aumentou a força Para 17 Nível 4 Já aumentou para 21 20 Nível 5 Nível 5 Nível 5 Aqui está Para nós cuidar 23.4 No plano Ela vai chegar até 25 Para ajudar Agora eu vou colocar a função Dividuída É que está muito vento Porque minha intenção é colocar nível zero É que eu vou colocar como é pesada, pode ver que ela vai aí na frente, essa aqui como é mais leve, vai mais atrás, nível zero de ajuda, aproveitando a descida, deixa a Lucão fugir não, deixa a Lucão fugir não, não vai escapar não, aí a 37, nível zero de ajuda, mas a gente está descendo, não vai escapar não, não vai escapar, mas a gente está descendo, 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 Saindo aqui do nível zero de ajuda e indo para o nível 1. Saindo aqui do nível zero de ajuda e indo para o nível 1. Sabe qual é a área? Si! Vai lá para a barca! 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 Vai lá para a barca!